Bom dia, são cinco e meia da manhã, nós estamos gravando um vídeo muito importante que vai ser simultaneamente utilizado tanto na playlist dos sonhos, decifrar os sonhos, o mecanismo de decifração dos sonhos vai constar de duas playlists, a diferença entre magia branca e magia negra, ou seja, a magia branca, o curso de magia branca e a decifração dos sonhos, então este vídeo vai ser colocado em ambas as playlists. Bem, vamos começar então a lição extremamente prática, o objetivo tanto do mago branco quanto do decifrador de sonhos é chegar a compreensão máxima do universo, isso ele chegar através dos sonhos. O mago negro também chegará através dos sonhos, indo mais fundo e sendo mais preciso, ambos chegarão através dos símbolos. Mas, o que nós estamos agora colocando então, unindo ambos os cursos nesse único vídeo que servirá para ambos, é o seguinte, aqui nós temos uma figura, uma gravura, em que um iniciado sai do mundo comum e bota a cabeça para fora dele, isso é simbólico, o nosso universo é este, e estes são os universos superiores ou sutis. Tanto na magia branca, quanto no curso de simbologia e decifração dos sonhos, isto acontece. O mago branco consegue ver o mundo, que nós chamamos o mundo real e os mundos sutis, assim que nós chamamos, o multiverso e tal alcance dele. A mesma coisa, né? No curso de decifração dos sonhos, então, o objetivo é você viver no mundo real, mas você, através dos símbolos, você conseguir perceber o que é que existe, que o sonho lhe revela, além do mundo real. Nós chamamos o conjunto dessas duas coisas, aqui são várias, cada roda dessas seria um universo. Então, esta roda é o universo onde nós estamos, e nós o vemos assim. E aqui, simbolicamente, cada roda dessas, ou cada símbolo desses, seria outro universo. Então, essa prancha nós chamamos de multiversos. E aqui, tanto é um mago branco, quanto é um iniciado, que chegou à capacidade de decifração do símbolo, de compreensão total do símbolo. Ambos vão conseguir ver o nosso universo e ver os outros multiversos. Quem conseguiu isso, nós vamos chegar lá. A figura mais mostrada aqui nesse curso, mostra a vocês um privilegiado. Um homem que fez isto. Um homem que conseguiu isto. E a figura é esta. Então, aqui nós temos Moisés. Ele está vendo as montanhas, ele está vendo as aros, quer dizer, ele está vendo o nosso universo físico, chamada realidade, vamos usar esse nome. E ele está vendo aqui, Deus, o anjo da sarça ardente Javé. Está bem sutilmente colocado, desenhado com muita leveza, para mostrar que ele está em uma dimensão em que tudo é muito sutil. Nós queremos chegar aqui e vamos chegar. Ou seja, veremos Deus face a face. E, para chegar aqui, nós passaremos por muitos universos, porque este é o último. Não há outro universo, não há outra, vamos dizer assim, capacidade, poder, vou usar agora a palavra que eu não gosto, não há outro poder maior do que contemplar Deus face a face. É esta a minha promessa a vocês. Eu, professor Marlan Fitavari de Oliveira, grande iniciado e aerofante, membro do Colégio dos Magos Caldeus, vejo Deus face a face, assim como Moisés nesse quadro. E prometo a vocês, por minha palavra de honra, que vocês chegarão a isto. E, para chegar a isto, este é o último estágio. E, nesse estágio, vocês verão Deus como está aqui simulizado, Moisés, face a face. Vocês verão Javé. Esta é uma promessa em que eu empenho a minha palavra. Portanto, é a consecução, é a realização do que, na figura anterior, ela sugere. Moisés viveu neste universo, no nosso universo, mas ele conseguiu ver os outros multiversos. e, no final de todos os multiversos, está o universo de Javé. Bem, as duas figuras se completam. Então, você começa a iniciação, vivendo dentro do seu universo, que chamamos realidade, e botando a cabeça para fora, para tentar encontrar os outros multiversos, ver os outros multiversos. Esta figura mostra a realização disto neste quadro. O último multiverso, o último universo de todos os multiversos pelos quais você vai passar é a visão de Deus face a face. É a minha promessa, é o meu compromisso com aqueles que estão fazendo este curso e levando-o a sério. Bem, o que é que acontece? O que acontece é que tudo se resume ao seguinte. A noção de todo, de totalidade, é esta. Então, aqui vêem. Este ponto é o nosso universo. O círculo em torno dele são os multiversos que estão além do nosso. Este multiverso é o universo de Javé. E este universo é o universo de Reshite, que é inacessível. Então, este universo, chamado de existência negativa, O, AIM, nada, eu escrevi aqui, olha, em letras minhas, AIM. E o autor do livro, Shimon Halevy, escreveu existência negativa. Tem vários nomes. Horizonte da eternidade, mar, infinito, nada, não importa. Não chegaremos a isso. Se eu prometesse a vocês, mostrar a vocês isso, estaria mentindo. Qualquer um que prometa é mentiroso. Então, nós vamos ter que nos ficar adestritos a estes círculos. Então, o ponto é o nosso universo. É onde você e eu estamos. aqui nós temos os multiversos que nós vamos mostrar a vocês e vocês vão ver através das viagens astrais e ou dos sonhos. Porque a viagem astral e o sonho, no final das contas, são a mesma coisa. E aqui está o universo de Javé, que o autor coloca como sendo AIM, SOFIA, O. O AIM é impossível. Ninguém verá. Ninguém jamais viu Deus. São João diz o filho único que está no seio do pai nos deu a revelá-lo. Então, qualquer um que diga vou te mostrar o AIM é mentiroso. Aqui está o segundo universo criado por AIM ou por Rechite. Aqui está o AIM SOFIAOR e aqui está Rechite. Então, esse é e aqui está Rechite. Desculpa. AIM SOFIAOR e Rechite. Ninguém pode ver isto aqui. Agora, isto, vamos ver. É exatamente o que aquela figura diz. Não vou voltar atrás porque o tempo é curto. Então, aquilo ali, então, nós estamos como Moisés nesse universo significado por esse pequeno ponto. é aquela realidade bonita que o rapaz que está ajoelhado, o rapazinho ajoelhado, está com o corpo nela. E esses multiversos que estão simbolizados por esse círculo, ó, que envolve o ponto. E por esse círculo que envolve o ponto, são os mundos sutis superiores. Então, eu vou levar vocês na caminhada que eu fiz, aquele que quiser me seguir, saindo do nosso universo de, segundo Einstein, 80 bilhões de anos-luz de diâmetro até o universo de Javé. E vocês vão ver Deus face a face. Como eu vejo. Como Moisés viu. Então, aquilo que a Bíblia diz que foi a visão do Horeb, Moisés e o Deus na Sassardente, nós veremos. Eu vejo e me comprometo a mostrar a vocês. Entenderam? Essa é a visão do todo, da totalidade. Então, eu estou mostrando progressivamente, através de figuras, o que vamos realizar. Mas já é prático, porque eu estou dizendo aqui e aqui já vou dar as noções para fazer isso. Compreenderam bem? Estamos nesse pequenino ponto. A realidade, o nosso universo, que equivale àquele mundo cheio de estrelas onde está o corpo do iniciando. E ele bota a cabeça para fora e vê esses dois universos que são, na verdade, 12. agora não consegue chegar à existência negativa. Por isso que aqui está escrito existência negativa. Essa é a minha promessa. Esse é o meu compromisso com vocês. Vamos então se eu marcar. Ah, o marcador saiu. Vou colocar aqui em qualquer lugar, depois eu marco. Vamos então praticamente dizer a vocês o que vocês precisam saber para isso. Olha só. O AIN SOFIAOR, ou seja, o universo de AIN SOFIAOR, a existência negativa, onde Rishit habita, está representado aqui por esses três são cordas, são pedaços de círculo. Cada pedaço de um círculo se chama uma corda. Então aqui nós temos três cordas. Então são os universos O AIN O SOFIAOR, o AOR. Então a gente ensina a sabedoria tradicional, Kabbalah ensina que o AOR é a última corda, o SOFIAOR é a penúltima corda e o AIN é a última corda. Tanto assim que aqui está. Está escrito claramente. AIN de cima para baixo é a mais distante de nós. Nós estamos aqui. Depois vem o AIN SOFIAOR, que eu chamo apenas SOFIAOR, porque AIN já foi nomeado de cá. SOFIAOR é o segundo. E AOR, que aqui está AIN, SOFIAOR, então eu só uso essas três palavras. AIN, SOFIAOR. Inatingível. Então nós vamos ter que nos circunscrevermos a esta realidade. Entenderam? Estou repetindo com toda clareza o que eu vou fazer. Posso fazer. Eu faço. Moisés conseguiu. E vocês conseguirão se seguirem direitinho o que nós vamos ensinar a vocês. O máximo da iniciação. O ponto maior é a visão de Deus face a face. Ver Deus face a face. Vou mostrar mais outra gravura. Nesta gravura, chamada o relâmpago, que é o que nós vamos fazer, nós estamos aqui. E o AIN, SOFIAOR, é representado por essa cruz. Lá eram três cordas, ou seja, três pedaços de um círculo. Três pedacinhos de um círculo. Chama-se corda, uma parte do círculo. Aqui ela é representada não por uma corda, mas por uma cruz. É a mesma coisa. Então, daqui parte uma informação. Esta é a palavra-chave. Esta informação chega até o primeiro universo sutil e vai para o segundo, e vai para o terceiro, e assim relampageando, ou relampagejando, ou relampageando, ela vai chegar até o nosso universo, que é Malkuth. Ou seja, a informação que sai do universo inacessível, aqui simbolizado por essa cruz, ela se movimenta como se fosse um relâmpago, passa pelos diversos multiversos, e vai chegar finalmente ao nosso universo. E nós poderemos então ver esta informação, não aqui, mas a parte dela que está aqui, nós conseguiremos vê-la aqui. Por isso que aqui não tem a cruz. Por que a cruz não está aqui? Porque ela é inacessível. ela está fora da figura. A figura são os multiversos aos quais nós temos acesso. E aqui esse pedaço dela já é a visão de Javé. quem está aqui na nossa realidade, o nosso universo que se chama real, realidade, de 80 bilhões de anului de diâmetro, vai conseguir ver este pedaço da informação. Só este, viu? Mas vai ver Javé, porque neste universo está Javé. É o Keter da árvore da vida. É o universo de Javé. Eu espero estar sendo o mais claro possível o que eu estou prometendo. Multiversos, vários. O nosso é um dos universos. Multiverso quer dizer muitos universos. Então, excluído o universo que está simbolizado pela cruz, nós vamos ver que é uma informação, tudo é informação. nós veremos essa parte da informação que emana de Deus, do Ainsof Aor, que nós chamamos também de Deus, e veremos a parte que está em Keter, que é o universo de Javé. E veremos isto onde? No nosso universo. Está claro? Eu acho que as seguras deixaram bem claro. Vamos então agora ao processo em si. deixei bem claro o que é que é a realidade total. Então, vista do ponto de vista de Sirius, como a gente costuma chamar, vista de longe. Então, a primeira coisa que nós teremos que fazer é perceber que os multiversos se resumem a quatro na cabala. Então, quer seja aqui, então veja, de Malkuth que está aqui até Keter que está aqui, nós temos quatro universos. Então, estamos reduzindo a quatro, são doze, mas eu estou reduzindo a quatro porque é didático. Então, nós vamos, estamos neste universo, Malkuth, nós vamos ver o universo acima do nosso, nós vamos ver o universo acima do acima do nosso e nós vamos finalmente ver o universo acima de todos os universos. Aqui estamos reduzindo a um número de quatro, o que na verdade são doze, mas, para simplificar, para ficar mais fácil didaticamente, esse processo é didático. Então, o que é que acontece? Este é o universo de Javé, Keter, Binah e Kokmar, primeiro universo dos multiversos, todos são representados pela árvore inteira. Segundo universo, ou multiverso, você vê que aqui são três, mas Javé está aqui. Segundo multiverso, Binah é Geburach e Sede Tiferet, representado por esta árvore aqui. Terceiro multiverso, Rod, Nessá e Exode, representado por esta árvore aqui. E último multiverso, que é o nosso universo, Malcut, representado pela árvore que está aqui. Nós chamamos o primeiro multiverso, então você vê que está sendo reduzido, porque aqui tem três, mas aqui está representado por um só. Então, o que está aqui? São três universos, foi representado pela árvore inteira, e a divisão mostra como se fosse um. Mundo de Asilute, vou aproximar, mundo de Asilute, mundo dos arquétipos. Então, vamos dar uma paradinha aí e vamos dizer a vocês como vocês verão isto quando vocês tiverem a visão do mago, a visão do todo, quando os seus olhos se abrirem, quando você despertar, o último vídeo eu disse desperta, tu que dormes. então, quando você abrir os olhos e despertar, o primeiro multiverso que você vai ver é não, o primeiro universo que existe que se você vir, se você conseguir ver, então você veria assim. Exatamente. Uma imensa folha negra, nada. A informação para quem não tem noção, para quem não tem a visão, não vê nada. Então, o mundo de Asilute, o primeiro multiverso onde Javé habita, é guardado por uma nuvem e esta nuvem faz com que ele apareça aos olhos do profano assim. então, é assim que ele é representado na iniciação, pela maioria dos representantes. Mas, você pode vê-lo de outra maneira, a outra representação. Vamos mostrar qual seria a outra maneira. maneira. Vamos mostrar a vocês qual é a outra maneira. Seria assim, um caos, algo completamente tudo misturado, tudo junto e misturado. ou veria como uma superfície preta ou completamente luminosa, de qualquer maneira indiferenciada, e se você conseguisse fazer alguma diferença, seria o caos. No princípio era o caos, diz Ovidio na sua obra, né, a origem dos deuses. Então, alguns ocultistas representam assim, o caos original, o mundo de Azilut, o último multiverso, o universo de Javé, representado na verdade na Kabbalah por três esferas, e representado por uma árvore inteira, o mundo de Azilut. Então, quem não tem iniciação, se visse, ou quando você vir pela primeira vez, você verá assim, ou assim, ou seja, nada. É, na sua acepção pura, Javé, ele cega, é como acender os faróis de um carro diante de uma coruja de noite. Vai cegá-la. Ela não vai ver nada. Nós vamos conseguir abrir os olhos, e por isso que o último vídeo é Desperta tu que dormes. Este seria o primeiro multiverso. Bem, o que é que nós vamos fazer? Vamos abrir os olhos de vocês. vocês. E ao abrir os olhos de vocês, o que é que vocês verão? Vocês verão... Não aqui. Vocês verão, em vez de este mundo de Asilute, vocês verão o mundo de Beria, ou Briar. é o segundo multiverso, tá vendo? É o segundo multiverso. Então, três esferas que são... Aqui nós temos Keter, Biná e Kokmaá. É aquilo que se vocês virem, verão daquele jeito. E aqui, até que cheguem a ver da maneira que eu prometi, mas será no final. E aqui nós temos os três multiversos chamados Berial, Briar. Geburá, Shesed e Tiferentes. Bom, o que vocês veriam se vocês vissem isso aqui agora? Vocês veriam... ... ... ... ... ... ... Isto. Algo que não faz sentido. Quer dizer, apenas uma figura geométrica ou várias figuras geométricas, planos geométricos que você olharia, veria alguma coisa, é o mundo da emanação, o que emana de Javé, e aí essa emanação seria vista assim. Uma outra maneira de mostrar isso a vocês. assim, tudo é geométrico, vocês veriam apenas o universo, imaginem você abrir os olhos de manhã e quando olhar para fora da sua casa ver tudo assim. Aliás, você não veria a sua casa, porque também veria assim. No mundo de Breá, ou Beriá, o segundo multiverso reunido em um único para facilitar, estamos reduzindo a quatro, doze está sendo reunido a quatro, vocês veriam ou aquilo que eu mostrei, que é o mesmo aqui, olha, figuras geométricas. E isso para vocês significará o que? Incompreensível. É um jumento olhando para um palácio. É a outra forma de representar a visão de quem vê isto aqui, sem ter a devida capacidade, não chegou ainda a capacidade de ver. então, aquela visão belíssima de Moisés olhando para Javé, você veja como é que o caminho da iniciação vai se desvelando da superfície preta para o mundo dos, ou aquele carro dos elementos, um círculo onde está tudo junto e misturado, agora já não está mais. agora aqui já está em formas. Você já consegue ver formas. Lá no caos não há formas. Aqui nós já estamos no mundo de Yetzirá. Então, nós já temos formas. Ou um triângulo e, como nós mostramos a vocês, ou vários. Então, aqui poderia ser assim, ou poderia ser assim. Estamos em um multiverso abaixo. A zilute é a tábula rasa, preta, ou muita luz ou muitas trevas. Ou seja, o reflexo do Ain. Nada, não veriam nada. aí, no segundo, vocês veriam o caos dos elementos, representado por aquele círculo cheio de nuvens e fogueiras, chamas de fogo. E aqui nós já estamos no mundo de Yetzirá, o mundo das formas, o mundo da formação. E então, vocês já veriam formas. Mas essas formas não seriam compreensíveis. visíveis seriam visíveis alguma coisa. Já não é mais aquela tábua negra. Então, já não seria mais, vamos comparar, já não seria mais isso aqui. Vocês já teriam aberto os olhos. Então, já estariam vendo algo iluminado. mas, a segunda visão, descendo daquela visão, é esta aqui. Então, vocês veriam um multiverso onde tudo é, desculpa, a segunda é o caos. Eu aqui, essa aqui é a terceira. A segunda é o caos. então, por eu ter cometido esse equívoco, vou ter que me obrigar a mostrar a vocês novamente como é que é representado, quer dizer, a primeira representação é esta. Não, eu acho que estou certo. Ou esta. então, isto aqui seria o mundo de Azilut. Visto assim, ou como trevas, ou como luz. Não se vê nada. Então, é o superior. Aqui, para quem não vê, já vê, vê-lo assim. Se você tem um pouco mais de visão, a informação então já se transforma. Você já consegue não vê-lo nem assim, nem da maneira como estava ali o caos dos elementos. Então, você já vê um mundo de figuras geométricas. Você vai abrir os olhos, como sempre o símbolo é aquele rapazinho botando a cabeça para fora do nosso universo. E você vê essa porção de símbolos geométricos. Vamos tirar um dentre eles. E se você fixar a atenção em um, verá isso aqui. Já é alguma coisa. Você já está vendo algo. Não está vendo aquela tela preta, poderia ser uma grande luz, ou será aquela escuridão total. Isso é Javé velado. Vamos dizer assim, um véu o cobre. E você não veria. Ou veria ele como um caos. A mistura de tudo. Tudo junto, misturado. aqui você já está vendo agora o mundo das formas, mas em um nível muito elevado. E essas formas seriam perfeitas. Todas elas seriam fractais, figuras geométricas perfeitas. E se nós separarmos uma, então vamos separar esta e você veria assim. Já abriu os olhos, porque você já teria a visão de algo que você entende como sendo algo. Não é? Aqui são muitos. Nós escolhemos um desses e aí vocês veriam assim. Já clareou um pouquinho. Já conseguimos visualizar algo que já faz sentido. Figuras geométricas, nós já temos uma noção do que que é. Então, estamos melhorando. Aí vocês descemos aqui lá no mundo de Beria. Então, no mundo de Asilute, ou o negro absoluto, ou o branco absoluto, ou o caos dos elementos. Uma das três coisas. Abaixo, o mundo de Beria. Então, nós estamos vendo as formas. As formas, mas geométricas, rigorosamente geométricas. não teríamos compreensão nenhuma de um mundo em que tudo fossem figuras geométricas. Então, não teríamos progredido muito. Então, nós teríamos agora que baixar mais um pouquinho para o mundo de Yetzirá. E o que é que nós vamos ver no mundo de Yetzirá? Nós vamos ver símbolos. Então, vamos mostrar a vocês agora, no terceiro multiverso, o que é que nós veríamos? Então, esses símbolos do multiverso confundem a maioria das pessoas que o vê. Então, por exemplo, imagina que você visse isto. Você não entenderia nada. Você dizia, que diabo essa cobra está fazendo enrolada nesse ovo. Mas já fica mais claro, já não é mais uma simples figura geométrica. Já aparece aqui uma serpente, que é algo que você conhece. Você sabe o que é uma serpente? Um ovo. Você sabe o que é um ovo. Você vê que vai se tornando cada vez mais próximo da nossa realidade. Do caos dos elementos originais no mundo de Azilut para o mundo dos arquétipos do mundo das figuras geométricas onde você já divisa formas. No mundo primordial Azilut você não vê forma nenhuma. No segundo mundo de cima para baixo você vê formas geométricas. Já é alguma coisa. O seu olho já divisa uma forma que ele compreende. Mas não tem sentido nenhum. Aqui no mundo de Ietirá você já vê símbolos. desculpem na explanação anterior eu usei a palavra Ietirá para Béliá. Então esse é o terceiro de cima para baixo. Então Azilut o primeiro não se vê nada ou o carro dos elementos ou a escuridão Béliá você verá o mundo perfeito mas uma perfeição que para nós não faz sentido porque seriam figuras geométricas fractais. aqui nós já estamos no mundo de Yetzirá já pertíssimo do nosso que já é o sonho aqui já seria no sonho você pode sonhar com uma coisa dessa uma cobra enrolada no ovo já faz sentido porque você vai dizer olha eu estou vendo uma cobra enrolada no ovo mas que diabo é que é uma cobra enrolada no ovo você teria que decodificar é aí que vai entrar agora a ciência que vocês vão aprender nesse curso a simbologia dentro do curso de magia dentro do curso de magia branca ou dentro do curso de decifração ou neurologia decifração dos sonhos então nós vamos aqui esse seria um símbolo esse símbolo é riquíssimo quando vocês aprenderem a decifrar então ele fará um sentido enorme mas ele apareceria como aqui seria o mundo dos sonhos então a essa altura na figura inicial que eu mostrei a vocês vamos voltar a ela vamos voltar a ela mundo da tábula rasa ou seja o grande escuro ou a grande claridade que cega ou o caos dos elementos asilute nada você não entende nada segundo universo beria o mundo das perfeições mas para nós são perfeitos demais são figuras geométricas feitas a compasso esquadro e régua então são fractais são é um mundo de todo geometrizado todo cheio de figuras geométricas também não compreenderíamos um mundo onde só existem figuras geométricas não vou mostrar de novo a figura estamos aqui no segundo já descemos ou seja já não estamos mais tão cegos já não vemos o caos já não vemos a escuridão profunda já vemos forma só que essas formas não fazem sentido finalmente a serpente enrolada no ovo o nosso mundo está aqui estão percebendo como é que nós vamos descendo e cada vez vendo mais vendo mais vendo mais nós estamos abrindo os olhos para chegar ao estado em que Moisés está ali contemplando Javé mas para isso é preciso passar por esses estágios então vamos passar por todos eles vocês vão ver se se abrirem os olhos e virem tudo negro ou aquela aquela fumaça misturada com fogo fogo e fumaça vocês verão as iludas se virem aqui o mundo das figuras geométricas vocês estão em Beria se vocês virem a cobra enrolada no ovo vocês estão no mundo dos símbolos que é o mundo dos sonhos aí a simbologia é variadíssima vocês podem ver muitas e muitas e muitas coisas né então vamos talvez vamos fazer aqui você poderia ver este símbolo isso aqui é um símbolo riquíssimo uma cruz já decodifiquei em outro vídeo dentro no centro da cruz um pentagrama um pentáculo e ornamentando em cada como é que a gente chama aqui em cada canto dos ângulos em cada ângulo da cruz você veria uma rosa isso já é um símbolo você já veria que há uma cruz dentro da cruz no centro pregado na cruz há uma letra que você não sabe o que é que é alef há outras letras mas você veria que é uma figura que você já viu no curso do professor Marlanf é um alef e as rosas você também saberia que são rosas então aqui você já está no mundo dos sonhos ou da projeção astral o seu corpo projetado no astral poderia ver este símbolo belíssimo e que tem um sentido profundo enorme mas ainda não estamos decifrando estamos apenas dizendo o que você qual é a vamos dizer as visões que vão se clarificando aqui já está mais claro aqui você já sabe o que é a cruz já sabe o que é a rosa já sabe o que é o alef já mostrei a vocês nos vídeos anteriores e já sabe o que é a estrela de cinco pontas o pantáculo e eu poderia agora mostrar símbolos indefinidamente que quando vocês sonham o sonho é composto de símbolos mas agora vocês terão que ter a paciência de esperar até que eu lhe lhe mostre lhe ensine a decifrar o símbolo mas já é uma grande vantagem deixar de ver esta realidade este universo que para você não significará nada um triângulo um quadrado outro quadrado ou aqueles fractais que nós mostramos então esse é o mundo acima é BLA desse aí descendo um pouquinho então nós veríamos algo dessa natureza aqui olha está vendo já você já compreenderia você sabe que isso aqui é a cruz ansata aqui é a estrela de seis pontas uma parte preta e uma parte branca aqui está no correto a parte preta virada para baixo o triângulo de água e a parte branca o triângulo de fogo virado para cima aqui um aleph desenhado de alguma maneira e o oroboros que é a serpente mordendo a cauda ou isso aqui muito parecido só que no lugar da cruz ansata lá em cima nós temos aqui um corpo feminino isso seria um sonho uma figura de um sonho teria de ser decodificado e então vocês terão que aprender a onirologia que é a decodificação dos símbolos então aí vocês já estão adiantados porque vocês já não estão no mundo dos fractais que seria esse lado de cá se você ver isso aqui o que é que você vai entender é um jumento olhando para ignore o rosto que está aqui por favor deixa eu ver se eu consigo não consigo tirar ele não mas aí olha só você ver isso aqui você não vai entender nada o que é que é esta mandala isso é uma mandala então vocês terão um momento em que vocês poderão receber como dever de casa olhar para uma mandala e aí não significará nada para vocês uma poção de figuras geométricas tudo geométrico nada isso no mundo de Beria mas quando você desce um pouquinho e vai para o mundo de Yetzirá que é o dos sonhos ou das viagens astrais você já vê as coisas como símbolos ou aquela cobra enrolada no ovo ou aquela cruz tendo nos ângulos as quatro rosas tendo no centro a estrela de cinco pontas e o Aleph ou qualquer coisa dessa natureza ou esta figura ou esta figura ou seja símbolos 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 mas já compreensíveis já são figuras que você compreende a figura chamada conteúdo latente aqui você já tem noção da figura que compõe o que você vê o que você não sabe é o significado das figuras é isso que vocês vão aprender mas nós vamos começar por aqui é por aqui que nós vamos dar a vocês o sentido das figuras como decodificar as figuras mas aí isso aqui vai chegar onde? isso aqui vai chegar no nosso mundo no nosso universo e ao chegar no nosso universo olha isso aqui é um símbolo riquíssimo já disse a vocês já teve um vídeo acho que num curso acho que de maçonaria em que eu mostrei e eu decodifiquei então vocês aprenderão também a decodificar e aí esses símbolos que já é no mundo de é Yetira então nós já fizemos o seguinte caminho vamos mostrar temos só 3 minutos então no primeiro mundo de Asilute nada aqui os fractais figuras geométricas aqui os símbolos agora aqui já faz não faz sentido para nós mas nós já reconhecemos o que vemos já estamos então dentro de um universo né dentro dos vários multiversos já estamos no universo dos sonhos dos símbolos e é a partir daí que nós vamos ver esses sonhos esses símbolos chegam a nós aqui e nós estamos aqui e então como é que eles chegam? isso será motivo da próxima porque essa encerrará daqui a dois minutos então como é que eles chegam? eles chegam é pineal glândia aqui ó tá escrito glândula pineal eu estou com os dois dedos aqui eles chegam aqui na pineal e simultaneamente aqui no do sistema reticular então aqui eles chegam daquele jeito e o sistema límbico então tanto o sistema reticular quanto o sistema límbico então eu vou fazer uma correção na verdade a glândula pineal recebe o sistema dos arquétipos ou seja aquelas figuras puramente os fractais então ele decodifica e transforma em símbolos mandando para a glândula pituitária é difícil eu mesmo me enrolei então os fractais chegam aqui na pineal a pineal decodifica mandando para a pituitária e a pituitária faz com que vocês vejam ela já decodifica também e aí vocês veem aqui no sonho no mundo dos sonhos vocês veem o símbolo agora terão que decodificar o símbolo e para decodificar o símbolo nós veremos como o curso de simbologia que nós vamos dar para vocês verem entenderam? então vejam o caminho são quatro etapas e nós fizemos nesta pequena aula nós fizemos as quatro etapas vamos revisar rapidamente no minuto final que nos resta aqui não vemos nada o carro dos elementos aquele círculo onde tudo está junto e misturado ou uma grande tábua preta ou uma grande tábua branca aqui os fractais o mundo perfeito o mundo das perfeições que nossos olhos não entendem e verá como figuras geométricas mundo de Beria Azilut e Beria descendo nós veremos no mundo de Yetzirá já veremos os símbolos a cobre em torno de um ovo a cruz com as quatro rosas laterais e o pentagrama no centro símbolos então esses símbolos vão chegar aqui e ao chegar aqui eles vão chegar na glândula pineal então toda a informação vai chegar na glândula pineal tanto a informação dos fractais como a informação dos símbolos como fractais ela chegando aqui então o cérebro reticular decifra e manda para a glândula pituitária a glândula pituitária transforma em símbolos então os fractais chegam aqui na pineal a pineal decodifica e manda para a pituitária a pituitária decodifica e transforma em símbolos esse é o processo é difícil eu estou percebendo que eu estou não estou conseguindo me fazer entender porque não está claro para mim então vai ficar assim esse vídeo ainda tudo velado para vocês verem que o véu do mistério ainda permanece dei a aula o vídeo está gravado e vai assim mas no próximo vocês terão com maior clareza não posso ser mais claro do que isto porque esta é a realidade mas eu mesmo me confundi com os nomes de Azilu Tiberiá Yetzirá e onde chega na pineal para depois ir para a pituitária e os símbolos o vídeo não ficou claro não ficou bem exposto a exposição não foi perfeita reconheço e me desculpo mas eu fiz um esforço enorme para fazer para dizer a vocês aquela informação que é representada pelo 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 raio o caminho que ela faz o caminho dela para chegar até o nosso mundo ela parte daqui e vem então sai da primeira árvore vem para a segunda aqui é o nada é um espelho do Ain aqui já é o mundo dos fractais aqui portanto uma tábua preta ou extremamente branca e luminosa ou então é aquele carro dos elementos aqui é o mundo de Tiberiá ele já chega aqui como figuras geométricas aí é que chega no sistema reticular aqueles fractais o a glândula pineal recebe assim ela traduz e manda para o a glândula pituitária a glândula pituitária traduz e aí como ela faz o símbolo a cobra envolvendo o ovo agora estou conseguindo ser mais claro então no próximo vídeo serei mais claro terei que clarificar mais este então a cobra enrolada no ovo ou a cruz com as rosas e o pantáculo e é isso que vocês verão não posso ir além porque agora nós vamos aprender nós veremos isto então o iniciado começa todo enrolado porque vocês veem que os multiversos acima do nosso a informação que aqui eu disse a vocês mostrei a vocês que ela tem a forma de um raio o raio o relâmpago então o relâmpago eu desmarquei caiu né então vocês se lembram o relâmpago a cruz é inacessível não estou encontrando a cruz é inacessível mas acontece que nós não vamos nos prender ao inacessível nós vamos nos prender ao acessível então nós vamos terminar chegando nos quatro mundos aqui então esta é a parte que nos interessa a cruz fica aqui fora ela é inacessível mas o reflexo dela chega aqui e vai se tornando cada vez mais claro 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 vai se clarificando até chegar no mundo de Yetzirá que é o mundo dos sonhos dos símbolos e aí nossa consciência tem acesso ao mundo dos símbolos e tem acesso ao mundo real da realidade ou seja vou terminar mostrando para vocês é o que nós tínhamos mostrado inicialmente então o que acontece é esta realidade então nós vemos o mundo assim e ao vermos aqueles mundos superiores estão representados aqui por estes multiversos não entendemos nada o que o professor Marlanf vai dar a vocês é enxergar nestes multiversos como se fosse isso assim chegando ao máximo ao ponto máximo de ver no ponto mais alto assim então aquilo que seria lá uma tábua escura ou uma tábua luminosa mas de qualquer forma não é invisível o carro dos elementos você verá o anjo que é chamado o Deus dos judeus Javé esse é o processo ver Deus face a face do escuro aquela tábua escura se transformará em fractais os fractais se transformarão em simples fractais são figuras geométricas então depois em símbolos a cobra enrolando o ovo a cruz com o pentáculo e as rosas e finalmente vocês chegarão a um momento em que decodificando tudo vocês verão Deus face a face aqui está o próprio Javé ainda na forma de um anjo vocês a forma dele que ele se mostra é essa não tem como ver em outra forma então não tem como decodificar Javé na forma angélica essa será a visão máxima a última parte da iniciação a última etapa pronto acabou o vídeo já chegou quase a uma hora foi um vídeo difícil eu tive muito trabalho para poder fazer essa gravação mas prometo a vocês que eu serei mais claro na próxima usarei outras figuras mas essa daqui embora deixe vocês um pouquinho confusos já será uma vamos dizer assim uma prévia do que eu necessito para fazer o que vamos fazer nos próximos vídeos certo então é contentem-se com a minha limitação não consegui ser claro neste vídeo mas eu disse qual era o processo foi o máximo que eu consegui descrever o processo então reduzimos as doze os doze universos a quatro Asilut Beria Yetira e Asiá então esses quatro universos já é uma redução do doze o doze então dividido por três então deu quatro o três são nossa inteligência nossa vontade nossa memória então nós vamos fazer o que o professor Malanf vai ensinar vocês a usar a inteligência vontade e a memória com essas três capacidades o doze se transforma em quatro porque é doze dividido por três cada uma dessas partes a inteligência vontade e a memória vai dividir o doze em quatro reduzir portanto o doze ao quatro foi o que eu disse nesse vídeo muito difícil muito complicado porque é assim a realidade é esta vocês estarão entrando nesse mundo complexo que eu acabei de dizer aqui eu mesmo me enrolei durante o vídeo mas eu prometo que eu vou encontrar figuras mais claras porque tudo tem que ser mostrado através de figuras e no próximo vídeo isto mesmo que eu disse aqui será dito mas com figuras que clarifiquem então contentem-se com isto eu me desculpo pela minha limitação pois sei que não tive a clareza necessária mas foi o que foi possível e se foi assim é porque deveria ser assim é primeiro necessário que vocês vejam assim para que no próximo vídeo vocês vejam da maneira que eu vou mostrar obrigado vejam o vídeo deem seu like e até o próximo e até o próximo